Eu quero fazer um alerta pra você agora que é de Rio Preto, principalmente quem mora próximo ali ao bairro Lealdade e Amizade. Tem gente, pessoal, se passando por profissional de saúde pra entrar nas casas. Coisa boa não é? Joice Cremonese. É isso mesmo. A Secretaria fez esse alerta porque alguns moradores reclamaram que pessoas estavam se passando por agentes tentando entrar nas casas. Eu vou conversar com o Abner, que é gerente da Vigilância Ambiental aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, Abner, vocês têm recebido muitas reclamações nesse sentido? Bom, na verdade, nós recebemos essa informação de uma única área da cidade, que foi lá no Lealdade e Amizade. Então, os moradores disseram que algumas pessoas estavam se apresentando, alegando ser agentes de saúde, mas o detalhe interessante é que essas pessoas não tinham sequer nenhuma peça do nosso uniforme e não houve, né? Quero deixar isso bem claro, extravio ou perda desse material. Então, esse morador, ele deve ficar muito atento a isso, a essa identificação visual do agente de saúde. Ele sempre trabalha com o uniforme, camiseta azul clara, calça azul escura. E nessas camisetas tem o brasão do município e os dizeres agente de saúde. Além disso, ele porta um crachá, onde tem a foto, o nome completo. Então, mesmo assim, caso o morador queira validar essa identidade desse profissional, ele pode ligar aqui na Secretaria de Saúde, através do 0800-770-5870, que, então, nós vamos validar a identidade daquela pessoa que está na porta dela, dizendo ser o agente de saúde. Não há, na nossa rotina, trabalho no período noturno. Eventualmente, quando há alguma ação pontual e específica, nós divulgamos com bastante antecedência, inclusive até passando o carro de som naquela área para aletar a população. Caso uma pessoa dessa apareça na sua casa, alegando ser um agente de saúde no período noturno, não estando com nenhuma caracterização deste profissional, chame a polícia imediatamente, porque, com certeza, essa pessoa não está bem intencionada. Ok, Abner, obrigada pelas informações. Então, fico alerta aí a toda a população. Joyce Cremonesi para o SBT Interior. Deixa eu reforçar o telefone, pessoal. Coloca para mim aqui, Califa. A Secretaria de Saúde tem dúvida, quer fazer algum tipo de, tirar alguma informação sobre esse caso? 0800-770-5870. 0800-770-5870. A ligação é gratuita. Deixa anotado aí no seu telefone para você não ter problema, né?